Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balan Geral. E hoje é diferente, né? O almoço de sexta-feira é mais incrementado, não é, Lamanê? Uma linguiçinha frita, uma carninha assada, né, Gabigol? Alô, Nilção! Alô, Nilção! Hoje é sexta, Nilção! Um almoço diferente aí pro meu Gabigol, viu, Chiquita? Faz uma lasanha pra ele hoje, o menino vai chegar em 12h30, esfomeado. É o BG, na hora sagrada, a partir de agora combinado, não sai caro. Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente. Vem, vem, ó! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. É isso mesmo, eu tô aqui, Massulo. Contra aí com o Massulo ali, rapaz. Tá de regime. Três coxinhas e um roladinho de salsicha. Regime é esse! É! Hoje nós estamos em festa no BG, que hoje tem música, tem interatividade. Nós temos recado pros moleiros. Hoje eu vou mandar um recado pros moleiros. O que você deixa, Fih? Vamos junto, misturado e abençoado! Com vocês, Nicomedes Felício. Parceria que deu certo, eu aqui e você aí. Não me abandone, vem comigo. Sexta-feira, 26 de julho. É, hoje você pode falar isso aí, mas pra mim é um dia normal. Ó, veja bem. Domingo... Hoje é sexta-feira! É um dia abençoado, né? A gente fica em família, vai pra igreja. Sábado é um dia mais live, descanso. Tirando isso. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pra mim é a mesma coisa. Hã? Meu cabelo? O que que tem meu cabelo? Ô gente, isso é o Azéz. O Azéz falou, usa ele assim. Você vai lá, gostar, Lamone? Nos embalos de sexta-meio-dia. O BG já está no ar com imagens ao vivaço do meu cabelo. Né, Lamone? Com imagens ao vivaço da nossa super câmera que fica no Pico da Bituruna. Mostrando aí onde fica o Cardo, né? Você sabe que o nome do bairro Cardo é nada mais, nada menos que uma alusão à Companhia de Açúcar Rio Doce. É o Cardo. É a abreviação. A gente de vez em quando mostra a sucareira aqui. Ó, tá aí o Cardo. Lá, a BR lá, Lamone? Lamone, lá naquele topo, lá onde está a pedra bem aberta do centro da imagem, tem pamonha, tá? Se quiser pagar uma pamonha pra nós lá, nós vamos lá. É, aí, ó. É Cardo, é Ciro, é Sion, é Ciro, parte A, parte B, lado A, lado B, é o Floresta. É pra todo lado, o Balan Geral e o São Pedro também. Já que eu estou mostrando pro lado de cá, vou dar moral pro bairro do meu Gab, né? Meu Gab lindo, é o São Pedro. Toda a região aí. Tem também imagens. Ah, o vivaço da câmera que fica instalada aqui na Vila Rica, no prédio da TV Leste, mostrando o trecho urbano da BR-116. Eu gosto desse retrato, tá? Acho lindo esse retrato. Inclusive, ô, ô, Saulo, o senhor que tem mais autoridade aí com o Flávio Motta, pede ele pra chegar lá em cima qualquer dia desses com a máquina dele, pra fazer um retrato pra mim nessa posição aí, ó. Eu quero ter essa foto na minha sala. Você só salva aquele teleentulho ali, não deixa ele aparecer, não. Só fecha um pouquinho mais aí, mais, pra ficar mais meio bonito. Alô, Flavinho! A temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varia entre 37 e 97%. Eu tenho sentido frio aqui na minha cidade. Hã? Não, ali o ar-condicionado tá ligado, gente. Não, eu tô falando na rua. Vocês não têm... Hoje eu saí com a... Até com a jaqueta de couro. Não tava frio? E você de casa aí? Como é que tá a sua região aí? Você de casa aí, me manda depois uma mensagem aqui falando se tá frio, se não tá frio, né? Hã? Ô, Bebiano, me mostra pro povo de casa. Deixa eu conversar com o povo de casa aqui, Bebiano. Só um pouquinho. É... Pra você mandar sua mensagem, o DDD 33 99 111 1443, falando como é que tá o clima aí na sua região. O que o senhor falou, diretor? Falou alguma coisa aqui? Falou não? Ih, depois que eu trouxe, depois que eu fiz, você achou, eu tô plantando de coé. Isso é o áudio que ele me mandou de madrugada pra me contar o que que era pra eu fazer hoje? Eu não entendi nada. Ah lá. Põe de novo aí, deixa eu ver aí. O que que ele falou? Ih, depois que eu trouxe, depois que eu fiz, você achou, eu tô plantando de coé. Eu não consegui entender nada. Vem comigo porque tem informação no ar. É o balanço geral e o balanço tá cheio. A gente tem que brincar mesmo, porque é quando vai entrar na pauta aqui, ó.